Jeremias capítulo 35 Por isso, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel Nunca faltará homem a Jonadab, filho de Recabe, que esteja na minha presença Versículo 19 O legado deixado através da educação familiar De fato é de toda a ciência da educação O maior formador de valores que existe Diversas culturas e religiões têm sido preservadas até hoje Pelo antigo método de pai para filho O ensino do lar sempre foi o mais eficaz em seus efeitos E o mais terrível quando mal estabelecido De uma forma bem clara e didática O Senhor nos deixou o passo a passo da educação cristã Quando Moisés recitou as seguintes palavras Ouvi Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração De toda a tua alma e de toda a tua força Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa E andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te Também as atarás como sinal na tua mão E te serão por frontal entre os olhos E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas Deuteronômio, capítulo 6, versículos 4 ao 9 Jonadab, filho de Recabe, compreendeu bem esta ordem E com diligência a cumpriu Em meio a uma geração corrompida de falsos adoradores Permaneceu fiel a Deus Entre os sete mil joelhos que não se prostraram diante de Baal 1º Reis, capítulo 19, versículo 18 E cheio de zelo pela causa do Senhor Teve participação ativa na destruição da casa de Baal 2º Reis, capítulo 10, versículo 23 A Bíblia não relata como ele fez Para que muitos anos depois Seus descendentes ainda permanecessem fiéis Aos princípios que ele estabeleceu Porém, certamente Ele utilizou o método divino de ensino Que vimos no livro de Deuteronômio E este é infalível O pedido feito por Deus a Jeremias Testaria os princípios dos recabitas Que, mediante a sua fidelidade Seriam um testemunho vivo De que o método divino Quando diligente e humildemente aplicado Produz gerações que cultura alguma consegue corromper Jonadab teve a difícil missão De educar a sua família No reinado de Acabe e de Jezabel Inseridos em uma sociedade de moral corrompida E de valores distorcidos Procurou ensinar seus filhos A sábia lição da abstinência O não consumo do vinho Os manteria longe de confusões E livres de uma mente entorpecida pelo álcool A peregrinação os livraria das más associações E da contemplação do mal Entre seus conterrâneos idólatras e imorais Mas, acima de tudo Seu patriarco os ensinou A serem fiéis às palavras do Senhor Amando-lhe e obedecendo-lhe O que, infelizmente, não era feito Pelos filhos de Deus Com relação aos seus mandamentos Será que estamos distantes Da realidade que viveu Jonadab? Vivemos em uma geração Que chama o amargo de doce E o doce de amargo Que não sabe mais fazer diferença Entre o certo e o errado Muito menos entre o santo e o profano Que a semelhança dos dias do profeta Elias Vive cocheando entre dois senhores Que diz adorar a Deus Mas que não está disposto A fazer como os recabitas E renunciar tudo aquilo Que possa corromper Os princípios bíblicos Com a mente entorpecida Pelos encantos de Babilônia E com o vinho de sua devassidão Apocalipse capítulo 17 Versículo 2 Multidões têm construído Casas já condenadas a ruir E terrivelmente O povo de Deus Não está livre Desta desgraça espiritual Ó, quão triunfante Seria a vitória da igreja E quão grande Seria a derrota do maligno Se cada família Despertasse para o tempo solene No qual estamos inseridos Se cada pai E cada mãe Compreendesse A responsabilidade Que lhes pesa Na educação do lar Os princípios estabelecidos Por Deus Seriam difundidos O Evangelho Seria pregado Com a eficácia Dos tempos apostólicos E veríamos todos Ainda em vida O cumprimento Da grandiosa promessa Do retorno Do nosso Senhor Jesus Cristo Eis o chamado de Deus Para o seu povo Agora Convertei-vos agora Cada um Do seu mau caminho Fazei boas As vossas ações E não sigais A outros deuses Para servi-los Que de nossa casa Proceda a geração De verdadeiros adoradores E em verdade Nunca faltará Descendência A todo filho Obediente Do Altíssimo Que esteja Na sua presença Para sempre Oremos Amados Pai Precisamos do teu Espírito Afim de educar Nossos filhos No temor do Senhor Dar-nos sabedoria E discernimento Para que mesmo Em meio As trevas morais Deste mundo Nossa família Bem te represente Ilumina Nossa mente Com a tua palavra Em nome de Jesus Amém Vigiemos E oremos Uma feliz semana Recabitas atuais Oremos pelo Batismo do Espírito Santo Oremos uns Pelos outros Rosana Garcia Barros